Vamos aqui para o Crash Royale Ah, e antes de eu começar aqui Jogar Crash Royale com vocês Olha só a quantidade de produto que chegou lá, mano Olha só Agora temos a almofada também, mano Ó Hum Hum Tem almofada, você bater na cara dos malucos Almofada é muito boa Tem as camisetas e também a caneca personalizada Então se vocês quiserem Loja.canalvgames.com, hein galera Acessa lá, ajuda a nós Canal VGames de cupom 10% de desconto a nós Estou quase fazendo um varal aqui, tá ligado? Um varazinho humilde Vamos fazer o seguinte Vamos começar jogando aqui, na moral E aí a gente vai trocando ideia da BGS ontem, mano Vou jogar aqui na minha conta nível 10 Fazer uns bagulho Eu ainda estou no clã que eu fiz na última live, mano Porque a galera está de boas Galera, gente fina pra caramba Fizeram o baú da coroa bem rápido também Curte pra caramba Então, mano Sinceramente Ontem eu fui pra BGS Não pela BGS Mas eu fui por causa da galera Eu fui porque eu queria conhecer a galera Tudo bem que eu não Ó, a única pessoa que eu trombei E foi difícil, mano Foi o Gelli Foi o Gelli e o Bruno, mano Mas foi muito difícil, velho Na moral Por que que foi difícil? Quando eu cheguei lá Eu cheguei muito tarde, mano Porque o GPS me perdeu umas 10 vezes Filha da... O GPS me fez... Fez eu me perder umas 10 vezes Aquela desgraça de... Maldito Aí eu cheguei lá muito tarde, tá ligado? Aí beleza Enfim, foda-se Isso nem tem nada a ver com o bagulho, né? Aí o que que aconteceu? Cheguei lá atrasadão Aí os moleques já estavam no meet and greet Lá tirando foto Aí depois que eles tiraram... Ah, que merda Depois que eles tiraram foto lá no meet and greet Da... Da BGS Eles foram pra... Como é que fala? Aí, pode ver a carta errada Eles foram pro meet and greet da Twitch, mano Aí ficaram lá a maior cota também Aí beleza Aí depois saiu de lá Eles foram pro meet and greet da... Da parada do Clash Royale Eu falei, pelo amor de Deus, mano Vocês só tiram foto? Que... Que isso, molecada Na moral, velho Tá maluco Aí beleza Eu consegui só trocar ideia com eles mesmo Depois que a gente saiu pra jantar, mano Aí a gente pegou Saiu pra jantar lá Mano, na moral, velho Caralho A gente zoou demais, mano Nossa O fato é que o Bruno tava sem voz Mas mesmo assim, mano Deu pra gente... Deu pra gente zoar, velho Aí eu encontrei o Gelli e o Bruno lá A gente zoou pra caramba A gente saiu pra jantar e tal Com a maluca do clã dele lá Pra mim a BGS foi isso, tá ligado? Mas, mano, na moral Valeu a pena Tivesse que enfrentar o trânsito de novo De São Paulo pra aí Eu enfrentaria suave, velho Boa Vai, destrói, destrói Boa, moleque É isso que eu queria Aê, moleque É isso que eu queria O cara já tá full desespero, ó O cara full desespero ali, ó Merda Tá, beleza Suave Por enquanto tá suave, hein Vou aqui jogar aqui você Beleza Joga aqui você Pra não tomar muito dano Beleza Suave Suavíssimo É, o foda é que agora A gente vai perder ali O nosso Ahn Vai, neném Eu vou agressivar aqui, mano Foda-se Eu vou pro tudo ou nada, mano Ai, ai, ai Merda, merda, merda Não, não, não Beleza Uh Yes Tudo ou nada foi tudo, molecada Caralho No final eu achei que aquele mago ia levar, velho Meu amigo Achei que no final aquele mago ia levar, velho Oh, foi da hora, mano Trombei com os moleque lá Pô, gente Boa Eu queria ter Mano, só pra vocês terem noção, velho Mano, eu andei a feira inteira Fiquei andando, andando, andando Várias vezes Fiquei em umas paradas lá Mano, eu não Eu não achei ninguém, velho Eu juro Não achei ninguém Que eu troco ideia, né Que eu conheço, assim Não achei ninguém, velho Eu falei Ah, não Pedreiro não, velho Foi mó difícil achar a molecada, velho Eu falei Caralho Ah, menos mal que ele não destrói nosso Beleza Lindo a flecha E aí, gamer plays Tudo bom, filho? Beleza Pedreiro, roulete Roulete e pedreiro Mano, eu acho que eu botei 1800 pra entrar, velho Não precisa nem pedir É só É só entrar, velho Eu fiquei uns caras hoje Que estavam com pouquíssimo troféu E que não tinham Ajudado em nada Tá ligado? Já era isso aqui Já era isso aqui É nóis Eu não entendi o relâmpago Mano, o que que é? O cara jogou relâmpago Jogou bola de fogo Jogou flash Jogou zap Jogou tudo, velho Meu Deus Que cara Sem noção Mano Eu até comecei a filmar, galera Mas depois eu não sou muito de fazer vlog Tá ligado? Então, tipo Não é muito minha praia Mas eu cheguei a filmar uns negocinhos sim Mano, eu filmei uma parte lá Que era o campeonato de Street Fighter Que tinha lá Mano, na moral Que foda, velho Que lá foi muito engraçado, mano Puta merda Mas que engraçado aquele campeonato de Street Fighter, mano Ó, o campeonato de Street Fighter Tinha a Palmeirinha Tinha o Minotauro Tinha o... Tinha o Caio Castro Tinha a Foquinha Tinha... Calma aí Deixa eu jogar aqui Eu vou jogando pra falando Quem mais que tinha lá? Ah... O Cauê... Cara, o Cauê Moura parece ser muito gente boa, velho Na moral O cara aqui no jogo aqui tá full desespero já, mano Mano, tinha Tinha, mano Todo o stand da BGS, galera Todos, mano Eu juro por Cristo amado Bem dizendo nós Na terra Todo o stand Tinha pub, velho O stand da Dell tinha pub O stand da... Da Razer tinha pub O stand da... Nossa, que estranho Da Xbox Da Microsoft Tinha pub O que mais tinha? Nossa, velho Tudo quanto é lugar você via pub, velho Pub, pub, pub Tudo bem que o cara do pub também colou lá, né, mano Então... Então, enfim, né Libera as apostas pra gente Eu queria ter ido no dia que o cara do pub colou, velho Meus pontos KKKKKKK Corredor Ok, sabia O que é que você vai jogar? Nada? Nothing, 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 nothing Pô, mano Quem me segue no Instagram Viu lá, mano Tecnotes me parou lá Falou, mano Tu é o canal VGames Eu falei, sou, velho Ele falou, cara Eu sou muito teu fã, velho Aí eu falei Eu louco, mano Humilde Ele pediu uma foto lá Eu tirei uma foto com ele Passa o avão Falei, pô Humilde do cara, velho Vem tirar foto comigo É nóis Tamo junto, Tecão Ele até pediu um duo lá depois pra mim Mas eu falei Ah, duo agora não rola, mano Mas depois eu Depois eu amo um duozinho pra você sim Com certeza Você tá ligado que é parça, né, velho Você tá ligado que você é parça, né, Tecão? Tamo junto, meu irmão E aí, Xcel, tudo bom, Fih? Não sei se vai ter Last Day, mano Porque eu não... Tem que ver se vai zerar, entre aspas, né Beleza Agora ele perdeu, mano Entre aspas Eu deixei ele levar aquela torre Eu sabia que ele ia jogar relâmpago, mano Dificilmente ele vai segurar esse push Ele estiver bem furtendo Bom jogo Hahaha, moleque Mandar um chorinho aqui pra ele E aí, Thomas, tudo bom, querido? Como que você tá? E aí, Thomas, tudo bom, querido?